Apesar de sexo é uma coisa... Cada um tem seu tesão, né? Hoje eu tô em tratamento agora, mas eu já tive muito tesão. Era em freira, né? Desde o dia que eu vi um bêbado de uma voadora numa freira, eu vi um bêbado de uma voadora numa freira e fico gritando pra ela assim, Reage, Batman! Você não é muito homem, Batman! Eu ajudei ela e eu sempre tive freira na cabeça. Eu fui pegar um ônibus e tinha uma freira do meu lado. Eu falei assim, meu Deus do céu! Como é que eu faço agora? Escolhi as palavras, né? Porque freira, elas são uma redinha, né? Eu falei assim, ô dona freira! Paz de Cristo! Paz de Cristo! Sabe, hein? Eu falo assim, eu falo pra senhora, que eu falo muita verdade pra senhora. Eu tenho muita vontade de fazer sexo com o freira. Você deixa eu pôr aí? Ele sentou um tapa na cara, no direito dela, né? Desceu no ponto. Aí o cobrador falou pra mim assim, ih! Isso daí aí, ó! Te dei um tapa aí, mas ela gosta, tá? Que eu sei que o convento dela é perto da minha casa e ela vai no cemitério todo dia, meia-noite, em ponto, rezar. Você arruma uma peruca, uma barba falsa, fala que é Jesus! E você resolve com ela! Que ela gosta! Então, não, hein? Arrumou uma peruca, uma barba, foi pro cemitério, cheguei no cemitério 15 pra meia-noite. Uma véia mijando em cima do túmulo. Foi falta de respeito, hein? Aí a gente chora por onde sente saudade. É o marido dela. Escondi atrás. Escondi atrás do túmulo. Deu meia-noite, cravada, a freira chegou. Porque a freira chegou e eu saí de trás da lá e falei assim, olá! Perguntasteis quem sou eu? Eu sou Jesus. Vim aqui para poder ceiá-la. Ceiá-la? Que a linguagem da Bíblia é ceiá-la. Comê-la para o pessoal da rádio. Aí eu falei assim, mas Jesus, sabestes que eu fiz votos de castidade? Não posso perder o meu selinho. Mas, como o senhor é, né? Jesus! Veio de tão longe, né? Essas estradas perigosas. Para eu não perder também, o senhor também não perder. Nem eu, nem o senhor. Vou dar meu cu. Falei, beleza. Falei. Ela botou a mão na lá e falou assim, levantei aquele vestido preto dela. Para amaciar. Assoprada. Contei até três e fui. Ela não falou nada. Parece até que ela estava acostumada. E eu estava com o tesão, porque minha boca enchia d'água. Então, eu estava ali. Eu virava para o lado e cuspia. Virava para o lado e cuspia. Ela olhou para trás e falou assim, nossa! Que mania feia essa sorte de ficar cuspindo, hein? Falei, essa sorte de dar o cu é muito bonita, né? E aí, convinei. Ali a pouco, eu não aguentei. Começou a me bater a consciência, eu estava guardoçando. Eu tirei a peruca, eu tirei a barba e falei assim, ô dona, desculpa, mas eu te enganei. Eu não sou Jesus, eu sou o cara do ônibus. Ela foi tirar o toque e falou assim, não, eu sou cobrador. Obrigado.